E aí pessoal, beleza com vocês aí? Tô um pouco sumido né? É isso aí, vamos fazer mais uma edição do R.E. News Esse dia eu tô soltando aí alguns videozinhos de curiosidade pra vocês aqui de Israel né, pra quem tá acompanhando Tem pouca gente acompanhando pelo jeito o canal, o canal tá, mas enfim, vamos fazer uma edição do R.E. News Atualizando vocês de algumas coisas tá? E vamos falar de um detalhe, vamos falar de conflito, vamos falar de espaçonave israelense pra Lua e por aí vai. Em primeiro lugar, já queria pedir pra vocês, já deixa o like, compartilha e se inscreve no canal pra quem não é inscrito, tá? E lembrando gente, quem puder dar aquela forcinha pro canal aí, apesar de tá um pouco ausente, porque eu não tô muito legal de saúde, mas em breve vamos tentar resolver essa parada aí também Então quem puder dar uma forcinha pro canal, rola a página aí, se você puder fazer uma doação de R$10,00 aí pra ajudar o canal, tá? De 10 em 10 a gente chega em algum valorzinho, tá? Se deposita na conta da caixa, é, no dia 10, o pessoal recebe dia 10, então quem puder dar aquela colaborada no canal aí pra mim, tá? Tô precisando, beleza? E vamos lá, pras notícias, é, Netanyahu, é, encrencado e um pouco pra trás agora, tá? Pela primeira vez, alguém passou ele, é, que pode até ganhar as eleições dele, tá? Lembrando que ele ainda pode ser indiciado, Então vamos lá, pela primeira vez na pesquisa, Gentes puxa ligeiramente a frente de Netanyahu como escolha para primeiro-ministro, o Gentes, tá? Que muitos falam que ele é esquerdista, mas na verdade é direito e centro, ele não é nem direita e esquerda, ele é centro, é um centro, bem centro mesmo, Tudo aí que ele se juntou com o Lapid, que é da esquerda, mas quem seria o primeiro-ministro seria o Gentes, então, é, seria um governo de centro. Vamos detalhar um cara de, de direita, mas que na verdade só toma título de esquerda, então eu considero ele um esquerdista, muita gente me critica por isso, Também muita gente lá atrás me criticou quando eu falei do Mourão, hoje em dia vocês estão vendo quem é o Mourão, Muita gente me criticou quando eu falei de não sei quem hoje em dia, então dá tempo, o tempo, depois lá na frente vocês me criticam, se for o caso, beleza? Vamos lá, olha, o Gentes leva vantagem estreita sobre o primeiro-ministro em paridade estatística. O Beny Gentes mostrou uma ligeira vantagem sobre Jamila Netanyahu como o candidato mais adequado para o primeiro-ministro em uma pesquisa publicada pela emissora pública Cannes, emissora pública, tá? No sábado, o resultado da pesquisa marca a primeira vez que o chefe do partido azul e branco, que é o Gentes, ganhou vantagem em uma pesquisa contra o Netanyahu, né? 41% para Gentes contra 40% para Netanyahu, a diferença é pouca ainda, mas o Gentes vem subindo, tá, gente? Sai lá de trás e tá subindo. E... Eu não vou me aprofundar muito, tá, gente? Todas as matérias vão estar aí embaixo para vocês, porque tem algumas matérias, então eu não quero que o vídeo fique muito longo, tá? Mas é isso, hoje, por exemplo, hoje, por enquanto, aí o Gentes tá na frente de Netanyahu, mas tem uma coisa aqui que eu quero destacar para vocês, tá aqui, ó, isso aqui. Mais de dois terços dos israelenses acreditam que Netanyahu deveria renunciar se for indiciado por corrupção, e ele vai ser, tá? Então, o povo tá pedindo para o Netanyahu renunciar se for denunciado por corrupção, e provável é 99% de certeza que ele deve ser denunciado, tá? Vamos para a próxima. Aqui, ó, resultados das esquerdices do Netanyahu, né? Nova pesquisa diz o seguinte, o apoio dos americanos a Israel cai para o menor ponto em uma década, ou seja, nem na época do Obama, que era antes de Israel, não tinha tão pouco apoio, por quê? Porque nem o Trump aí tá aguentando as esquerdices aí do Netanyahu, lembrando aí que o Netanyahu tá em campanha, então ele botou em várias cidades aí, um outdoor gigantesco assim, tamanho de um prédio, ele do lado do Trump, e o Trump no dia seguinte twittou, falou, ó, eu não apoio o candidato nenhum Israel, porque ele sabe que qualquer um que ganhar a eleição a Israel, sendo de direita, centro ou esquerda, vai tá do lado dos Estados Unidos, entendeu? E como assim também vai tá do lado do Brasil, lembrando, a esquerda de Israel não é comunista, é só a esquerda, tá? Mas no caso, o Gaines, ele é um esquerda pra mídia, mas na verdade ele é um centro, ele acabou de sair da IDF, tá? Ano passado que ele saiu da IDF, então o cara tá bem fresquinho nessa história, ele tá bem por dentro dessa área de defesa, que é o que o Netanyahu mais deixa de desejar ainda, vamos falar isso um pouco aí pra frente agora. Ó, pesquisa do Gallup mostra que simpatia dos republicanos por Israel diminuiu 13% dos republicanos, os republicanos aqui, só a direita, tá? É, no ano passado, enquanto a simpatia tá do democrata, dos democratas caiu 6%, e segue a matéria também, se vocês quiserem, tá aí embaixo o link também, então quer dizer, nem o Trump tá aguentando esse Netanyahu aí, nem ele. Aqui o Bennett, que seria meu candidato, a primeira ministra, todo jeito ele não tem mais chance mesmo, vai ficar entre o Netanyahu e o Guedes, vamos ver, ele fala o seguinte, ó, vou trazer a IDF de volta a ser letal e vitorioso, sim, porque a IDF não tá tão forte mais não, tá gente? Não tá, por quê? Por causa desse sujeito aqui chamado Netanyahu, tá? Ele hoje, além de primeiro-ministro, é ministro da defesa. E o Netanyahu, não é que tá fraco, mas não tá aquela coisa que era, entendeu? E sim, eu apoiaria o que a gente pra ministro da defesa, com certeza. O que antes não, o Bennett, tá? Então tá aí, o governo, desculpa, novo presidente da direita, eu não estou entrando por um governo, entrando em um governo que promove o Estado do Palestino e ponto final. E aqui ele fala várias coisas certas do Netanyahu, tá aí, lembrando que esse cara aqui é totalmente de direita, tá? Totalmente de direita, muito direita mesmo. Cadê? Tem algumas coisas que ele falou, cadê? Pegou uma pesquisa e falou, eu quero a paz, mas não menos, não menos que a esquerda, mas o caminho para alcançar a paz, não é o caminho estreito e fraco de Gateshan, Gateshan, que tem medo de enfrentar e derrotar inimigo, ou seja, né? Aí ele fala aqui, ó, de acordo com o Bennett Netanyahu, sob certas circunstâncias, se apresenta como líder do campo de direita, mas na prática, implementa outra agenda esquerda. Viu, como eu falo, e é um cara bem de direita que tá falando isso. É, cadê, cadê, cadê? Onde eu tava? É outra agenda, né? Aí ele fala o seguinte, quem não destrói casos dos terroristas não é de direita. Netanyahu está lutando contra o terror, isso é um, isso não é de direita. Ou seja, é, que aqui tem uma lei, Israel tem uma tradição de quando algum terrorista comete um ato, a casa dele é demolida. E ele não tá agindo dessa forma, tá, gente? Só uma casinha ou outra, de vez em quando. É, ele também falou o seguinte, Ou seja, lê aí, gente, lê aí, que eu tô bem perdido aqui. Lê aí a matéria, vale a pena você ler. Lê mesmo, entra embaixo no link, aí você vai cair em todas as matérias no realidade-renesse.com.br, beleza? Eu renovei a hospedagem do site, tá? Então, paguei pra mais seis meses aí. Então, vamos botando matéria pra vocês aí também, direto. Além dos vídeos, eu vou tentar voltar com os vídeos diários. Me dá só um tempinho pra tentar reformar as coisas e a cabeça também pra ver o que eu tenho quando sei ainda. Mas, enfim, tudo bem que eu tenho uma hérnia. Tem uma hérnia inguinal bilateral que tá doendo pra cacete que eu vou ter que alterar, não sei quando. Mas, enfim, mas eu não sei se eu tenho alguma outra coisa. Mas, eu não vou morrer, eu tô aqui. Vamos lá. E isso aqui foi ontem, ó. Foguete disparado contra Israel pode confronto na fronteira de Gaza, tá? Então, sirenes de adversidade explodiram no sul enquanto um projétil caiu, né? em campo aberto e não há relatos de filhos ou danos, tá? Então, quer dizer, antes de ontem teve um foguete também. Eu não falei nada que eu tô quieto aqui, mas eu vou voltar. Parece que vai dar pra gente voltar com, talvez, algumas lives aí de conflito, vamos dizer assim, de vez em quando, tá? Mas, por enquanto, eu tô de olho aqui. Qualquer coisa eu vou informando vocês. Mas, antes de ontem foi disparado um foguete contra Israel, Iron Dome pegou e ontem foi disparado um outro e caiu em solo, mas em área aberta. E aí não aconteceu nada. E aí, o que aconteceu depois? Israel ataca Gaza. É a velha história. Então, tá aí. Exército ataca alvo do Hamas em Gaza após foguete atingir território israelense. Ah, pera aí. Cala a boca, alarme. Alarme, alarme. Sacame, sacame. Não relato de vítimas e os jatos bombardearam instalações em milhares. Eita, nós. Tá, tudo bem. Deixa eu resumir isso aqui. Não teve vítimas e jatos foram bombardear Gaza e tiveram ontem também milhares protestando na fronteira de Israel e Gaza. Tá, protestando lá os gazistas lá. Minha das gazistas. Enfim, teve aí a retagação de Israel, tá? E pra gente terminar, vocês acompanharam no outro dia o vídeo que eu... Deve ter acompanhado o vídeo que eu mostrei. Que Israel lançou aí uma nave espacial pra Lua. Tá a caminho. São várias manobras que ele tá fazendo. Tem que dar muitas voltas em torno da Terra. Tá vendo a distância que eu tô tomando aqui? Pois é. Até chegar na Lua, tá? Ele vai pela gravidade. Então, ele vai... Até ser atraído aí pela... Pela... Gravidade da Lua. Tá vendo? Tá? Então, tá aí. Ele tirou uma selfie. Isso aqui é a Terra aqui atrás, tá? Tem essa plaquinha que eles instalaram na navezinha. Então, tá aqui, ó. Selfie de 20 mil milhas de distância. Bereshit ou Bereshit? Não sei como é que fala isso aí. Israelense tira a primeira foto espacial. A selfie mostra o Hemisfério Sul. Ou seja, aí. América do Sul tá por aí. E a Austrália. Pode ser claramente vista em segundo plano. Aqui. Tá? Então, tá aí. A espação da Israelense Bereshit. Que foi lançada na costa do Cabo Canaveral. Na Flórida. Há duas semanas. É... A caminho de uma aterrissagem planejada para a Lua. Vai pousar na Lua, tá? É... No mês que vem. E a gente vai acompanhar tudo. Fica aqui. Fica aqui no canal, tá, gente? Outra coisa, rapidinho. Confere se você tá inscrito. Dá uma olhada rapidinho aí. Vê aí que o YouTube tá se inscrevendo. Não só o nosso canal, mas vários canais. Então, confere se o sininho tá ativado. E se você ainda tá inscrito, beleza? E se você deixou o like, confere. Sai e volta. Depois, pra ver se o like ficou. Quebra só pra mim, tá? E comenta pra mim embaixo, beleza? Então, vamos lá. No mês que vem, né? É a sua primeira selfie no espaço. Vai tirar... Enfim. A selfie foi tirada a cerca de 37.600 mil quilômetros. Ou seja, 20 mil milhas da Terra. E mostra o hemisfério sul-austrália. Pode ser claramente vista em segundo plano. A imagem foi tirada. Enquanto a espaçonave lentamente orbita a Terra. Aquilo que eu falei. E pelo próximo mês, antes de ser puxada pela fuga. Força Gravitacional da Lua. E o processo de aterrissagem começará. A vez que está programada para pousar na Lua. Dia 11 de abril. E todo mundo é 11 de abril aqui no canal. Que talvez a gente transmita ao vivo essa parada. Então, fica ligado aqui no canal, tá gente? Então, já sabe. Like no vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha. E termina, time. Termina de ler essa matéria aí. Que tá bem interessante, tá gente? Entra aí. RealidadeReiência.com.br Tem um monte de matéria nova lá pra vocês, tá? Inclusive, essas aqui todas que eu citei. Que eu sempre dou uma chamada. E depois, vocês lêem lá as matérias completas. Tá? Lembrando aí que o canal tá com quase 55 mil inscritos. Deu uma parada, né gente? Então, vamos tentar retomar isso aí. Eu queria que vocês me ajudassem nisso também, tá? E também, se você puder, colabora com o canal. Fazendo uma doação do valor que você puder. Pelo menos a partir de 10 reais. Se cada um fizer, vai dar uma forcinha pra mim. Que eu realmente tô precisando, tá gente? É chato pedir, mas o que eu posso fazer? Tá? Não tá dando pra trabalhar por enquanto. Por causa dessa hérnia dupla. Hérnia. Pesquisa aí. Hérnia inguinal e lateral. Aí vocês vão ver o tamanho da encrenca. Mas tem mais alguma coisa que eu não sei ainda. O que que é? Eu tô indo médico pra ver o que que é, tá gente? Depois eu vou informando a vocês aí. E é isso. Encerrou essa edição. Eu vou tentar trazer todo dia. Ou pelo menos quase todo dia pra vocês aí. Vídeos aí. Pelo menos uma edição por dia por enquanto. Depois eu vou tentar reformular o canal todo. E a gente volta pelo menos com duas ou às vezes com três edições. Beleza? Eu preciso tentar retomar esse canal aqui. Ele tá muito parado. Ele tá muito pra baixo. E não tá bom não. Tá? A gente precisa fazer o R crescer de novo. Conto com a ajuda de vocês. Se vocês puderem compartilha. Se inscreve. Compartilha nas suas redes sociais. Nos seus grupos do WhatsApp. E essa coisa toda daquela forcinha. Tá? O vídeo ficou meio longo. Longo. Foi mal aí. Mas. É isso. Foi compartilhar um pouco do atraso aí. Gente, obrigado. Deixa aquele like. Compartilha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Confere se tá tudo aí direito. E aquilo que eu falei. Confere o sininho. Deixa o like. Deixa o like. Tá? É. Atualiza a página. E vê se o seu like ficou ok. Eu tenho muito relato que o like não tá ficando. Tá bom? Obrigado. Forte abraço. Eu vou tentar voltar amanhã. Apesar que amanhã é domingo. Segunda com certeza eu venho. Mas se der eu solto alguma coisa pra vocês amanhã também. Tá? Forte abraço. Até a próxima. É nóis. Faz bastante comentário embaixo aí que o vídeo ganha relevância. Porque você já sabe o vídeo entra no amarelo. Não é distribuído pelo YouTube. E aí. É isso. Enfim. Amanhã ou no máximo segunda-feira a gente se fala. Forte abraço. Até a próxima. É nóis. É nóis. Legenda Adriana Zanotto